Para você amigo internauta da Rede Criativa de Comunicação, em outubro tem a segunda edição do Prêmio Criativa de Música. Hoje aqui no nosso estúdio, nada menos que a primeira vencedora do Prêmio Criativa de Música no ano passado, eu falo com Daiane. Daiane que interpretou a música Conquistando o Impossível. Daiane, prazer recebê-la e parabéns por vencer a primeira edição do nosso evento. Para mim também é um grande prazer estar aqui, convidado por vocês, para falar do primeiro prêmio que ganhei ano passado. Para mim foi uma maravilha e este ano para mim não vai ser diferente. Pois é, uma linda canção que você interpretou ano passado, essa música é de Jamile, não é isso? É, Jamile. Música que inclusive emocionou todos que estavam presentes no ano passado. Gosto muito dela, inclusive quando eu canto lá nas igrejas, o pessoal também gosta muito desta música, fala muito ao coração. Pois é, você continua cantando, né? O Prêmio Criativa de Música, você acabou saindo para outra cidade aqui, uma cidade vizinha, perto de São Miguel das Matas, mas continua o trabalho musical. É, não pode parar não. É daqui para frente. Você canta em igrejas, em alguns eventos também? Canto. Qual a música mais pedida que você mais toca nos eventos? A mais pedida... Agora eu não me recordo, mas são várias. São várias, principalmente de Rosa Nascimento. Pois é, e falando dessa música, ainda falando da sua participação no ano passado, eu recordo que junto às pessoas que estavam acompanhando o evento, ao redor do palco, aplaudiram você, bateram palmas. Realmente, o destaque foi você, por conta disso, você venceu a primeira edição. E este ano você vai estar presente, não vai? Vou, com certeza. Não irei competir, mas com certeza estarei aqui aplaudindo todos aqueles que estarão ali na frente, competindo. Este ano você vai estar na plateia competindo e vai, aliás, competindo não, prestigiando o evento. Vai ter uma participação também, claro. É. Já sabe a música que vai interpretar? Vou pensar. Vou pensar numa música muito linda. Pronto. Espero que emocione todos este ano novamente, não competindo, mas participando do evento. Com certeza. E tem alguém que você vai torcer este ano para que ganhe realmente? Eu estou torcendo pela irmã Eliane. Gosto muito de ouvir ela cantar e ela tem um dom muito lindo que Deus deu a ela, que Deus abençoe e que aperfeiçoe este dom que Ele deu a ela. Uma grande participante que competiu diretamente com você ano passado, inclusive ficou numa segunda colocação, não foi? Foi. Gosto muito dela, para mim ela é uma amiga maravilhosa. E eu quero ver ela crescer junto, não só comigo, como todos que estão ali. Porque todos têm o desejo de crescer através da música. Você, Daiane, Eliane também, além da Laís, primeiro, segundo e terceiro colocadas, as três posições, as três vencedoras do Prêmio Criativo de Música, a primeira edição, são da Igreja Assembleia de Deus. Como você vê o trabalho da Igreja estimulando vocês como fiéis a cantarem bem, interpretarem bem as músicas evangélicas? Como você vê o trabalho da Igreja? Com o incentivo que a Igreja dá para vocês, fiéis, cantarem? Eu acho que é muito bom, temos muitas oportunidades, temos muitas oportunidades para louvar na Igreja, em eventos da Igreja, somos convidados para igrejas também fora em Elis Medrado, congregações, vizinhas. Vocês costumam fazer ensaios sempre? Semanais? Ensaiamos, sempre aos domingos ensaiamos. É uma preparação muito grande. É. Sempre dizem que a Igreja Assembleia de Deus tem bons cantores, a Igreja Batista tem bons músicos, né? Isso é verdade? Rapaz, eu não sei assim, porque para mim, todas as igrejas têm pessoas que louvam e que tocam também, né? Músicos e pessoas que gostam de louvar. Pelo menos aqui em São Miguel das Matas isso é verdade. Mas eu nunca procurei ver isso. É, da Igreja Batista Nacional saíram grandes músicos como Daniel, Gileno também, Boy, que são baixistas, guitarristas e também violonistas, né? Músicos de primeira qualidade que vão estar tocando no Prêmio Criativo de Música. Mas é verdade. Da Igreja Assembleia de Deus, grandes cantoras como você, exemplo de você. Pela graça de Deus. Queremos agradecer a participação da primeira vencedora do Prêmio Criativo de Música, dia 9 de outubro, segunda edição, hein? Você não pode perder, fique atento aí, participe no Clube Social, 9 de outubro, segunda edição do Prêmio Criativo de Música. Um abraço e espero vê-la lá no Prêmio Criativo de Música. Com fé em Deus, estarei aqui. Estarei aqui para participar e para ver a alegria de todos ali, torcendo por aqueles que vão estar naquele palco ali, soltando a sua voz. Muito obrigada pela Criativa ter me convidado para fazer essa entrevista. Para mim é um grande prazer ser convidado também para participar deste segundo show. E tudo de bom. E aí Obrigado.